E estamos de volta com o nosso programa da Comunidade Você que está aí do outro lado para o que está fazendo para prestar atenção aqui em mim. Você já ouviu falar da cirurgia de redução do estômago? Essa cirurgia diminui seu estômago ou coloca um balão bariátrico dentro dele. Uma bolsa que tome espaço no seu estômago e diminui o espaço para comida. Que dá a conhecer um programa natural que ajuda você a emagrecer sem os riscos da cirurgia. O Baricaps é um composto natural que se expande dentro do seu estômago e tira a sua fome. Assim fica fácil emagrecer, não é não? Bastam duas cápsulas 30 minutos antes de cada refeição com dois copos de água e você de forma natural pode ter a mesma sensação de saciedade emagrecendo dia após dia. Para aí, vamos prestar atenção aqui. Está vendo aqui, olha? Esse aqui é o complexo de fibras que tem dentro das cápsulas de Baricaps. Está vendo só? Aí quando você bebe os dois copos de água, 30 minutos antes da refeição, dá tempo das cápsulas abrirem. E aí, em contato com a água, vira essa geleia dentro do seu estômago. Essa geleia expande e ocupa o espaço da comida. Você liga agora para o número que está aí na sua tela, o 0800 580 0282 e confere a super promoção de hoje. Você adquire agora o seu kit Baricaps e você pode emagrecer até 12 quilos em 3 meses. Ligue e confira a super promoção válida para compras no cartão de crédito. Você leva as cápsulas que vão tirar a sua fome, o chá queimador de calorias energizantes para o seu dia e o chá relaxante para uma melhor noite de sono. E tem mais, um prato dosador e um livreto de acompanhamento. E ligando agora você pode adquirir o Baricaps a partir de R$ 49,90 mensais. Para as primeiras 20 pessoas que ligarem, a Nutratop vai fazer um preço especial para pagamento no cartão de crédito. Corra! Kit Baricaps 0800 580 0282. Faz bem viver bem. 11 horas e 16 minutos, você que tem do outro lado acompanhando a gente. Vamos lá começar a conversar de novo com os candidatos ao segundo turno para o nosso governo do Estado. Você que acompanhou aqui o nosso agora e que sempre está ligado com a gente, sabe que a gente conversa, abre aqui uma porta para poder lidar com assuntos dos nossos interesses. Interesse de todos os cidadãos amazonenses. Falar sobre segurança, falar sobre saúde, falar sobre educação, geração de emprego e renda, políticas públicas e sociais. Tudo isso e muito mais é assunto de todos os dias na mesa do jantar, na mesa do café, no restaurante, naquele café de fim de tarde que você toma com os seus amigos. Então pensando nisso, a gente está recebendo hoje aqui nos nossos estúdios o candidato ao governo do Estado, Wilson Lima. Candidato ao segundo turno, que vai conversar com a gente sobre todos esses assuntos. E você que está aí do outro lado vai poder ouvir propostas, ideias, que é o que a gente gosta de tratar todos os dias. Bom dia, candidato. Tudo bem? Tudo bem. Muito obrigado, Márcia, por me receber aqui. Muito obrigado à TV em Tempo pela oportunidade. E também, bom dia, né? Ainda é bom dia, bom dia a você que está nos acompanhando. E eu quero já aproveitar a oportunidade para agradecer a confiança que as pessoas depositaram em mim no último domingo, as pessoas que saíram de suas casas, foram até a urna participar de um momento importante para o Estado do Amazonas. Foi um momento festivo, um momento da democracia, um momento em que o cidadão foi lá iniciar uma nova história no Estado. Como é que é receber um resultado desse, Wilson? Candidato, assim, pegar um resultado de uma pesquisa dessa e ver uma quantidade enorme de votos, numa eleição que foi a primeira ou da outra vez você participou, disse que ia participar, acabaram que o caminho acabou mudando. Como é que é nesse momento chegar nesse ponto? Eu me sinto muito honrado, uma vez que o povo do Amazonas tem me confiado essa responsabilidade, com a votação que me deu no último domingo. E à medida em que o tempo vai passando, à medida em que o povo vai demonstrando essa insatisfação com a velha política, com a corrupção, vai nos aumentando também a responsabilidade de, numa eventual vitória, tocar um governo com muitos desafios, num Estado que é gigantesco, onde a logística é muito complicada, onde a gente tem muitas desigualdades. Na capital, por exemplo, nós temos 82% das atividades econômicas concentradas aqui, apenas 18% estão nos outros 61 municípios. Nós temos problemas gravíssimos na área de saúde, segurança pública, a questão da geração de emprego e renda. Eu tenho viajado muito o Estado, eu tenho ido muito ao interior, que eu tenho visto o quanto o nosso povo está abandonado. Nós temos, por um lado, alimentos se estragando, por outro lado, eu tenho gente que está à procura de alimento, eu tenho gente que está passando necessidade, passando fome no Estado do Amazonas. Eu estive ontem na comunidade Bela Vista, que fica ali no município de Manacapuru, e lá o pescador, ele não tem como conservar o seu produto, não tem como conservar o peixe, às vezes o peixe acaba se estragando, porque não tem também mercado, não tem para quem ele vender esse peixe, e às vezes acaba vendendo por um preço mínimo. São desigualdades que a gente precisa trabalhar para corrigir. A gente estava lendo as suas propostas de segundo turno, porque a gente precisa, obviamente, cada candidato que vem aqui nos nossos estúdios, a gente precisa conversar com ele sobre as propostas que ele tem para oferecer para o Estado. A gente recebeu as propostas do governo para um segundo turno, e a gente estava lendo lá, e você falou agora sobre a questão da pesca para o caboclo do interior, para o homem do interior, como é que você vai trabalhar esse interior, nesse sentido de trabalhar o agronegócio, trabalhar o homem do interior, que se sustenta com isso, que vive para a família, e se sustenta com a agricultura para a família, e ao mesmo tempo criar para ele oportunidades de expansão, de melhoria e de um certo conforto. Porque a gente sabe que, como você falou no início, nós somos 61 municípios com uma logística extremamente complicada, com um acesso extremamente complicado, e cada município com uma vocação. Então, como é que você vai viabilizar isso para trazer a mesma dignidade que o pessoal da capital tem no interior do Estado? Nós precisamos fazer um levantamento das potencialidades do Estado do Amazonas. Essas potencialidades, naturalmente, foram sendo identificadas por pequenos produtores, por empresários, mas elas estão muito dispersas. Você está aqui na capital, você encontra uma realidade, você vai para o Calha do Madeira, encontra outra, você vai para o Juruá, você vai na Calha ali no Baixo Amazonas, cada região tem uma peculiaridade, e a gente precisa entender. Uma peculiaridade de cheia, de vazante? De vazante. Um tem um potencial maior para a pecuária, o outro tem um potencial maior para a questão da movelaria, o outro tem um potencial para a exploração mineral, exploração do gás, outro é a agricultura, outro é a piscultura, e a gente precisa entender isso de forma muito mais clara, para que a gente possa fazer os investimentos de forma acertada. Mas tem alguns problemas que são comuns a todos os municípios, que é a questão da energia elétrica. Nós vamos trabalhar muito fortemente junto ao governo federal para ampliar o programa Luz para Todos. E aí me preocupa a questão da privatização da Eletrobras Amazonas Energia, porque através desse programa, a energia é levada para comunidades distantes. Eu fico me questionando se quem for vencedor desse processo licitatório vai investir em toda uma logística para levar energia elétrica para uma comunidade onde tem 50 famílias e que o retorno financeiro disso não vai compensar o investimento. Então eu vejo muito a questão do lado social. Será que nós vamos ter essa garantia? Tem outra coisa que também é muito comum aos outros municípios. Aliás, no estado do Amazonas hoje, aproximadamente 80% das pessoas não tem o título definitivo da sua terra. A questão da regularização fundiária. Vamos trabalhar fortemente para resolver isso. O que faz com que eles criem condições de pegar empréstimos, de estabelecer ali todo um comércio e uma estrutura, porque ele já é proprietário daquela terra. E isso vai facilitar os investimentos também no agronegócio. Se ele não tiver a licença dessa terra, se ele não tiver um título definitivo, se ele não tiver regularizado, ele não consegue esse financiamento. É complicado também atrair indústrias para cá que possam beneficiar os nossos produtos. Porque a indústria que vem para cá, a empresa que vem para cá para beneficiar essa nossa matéria-prima, ela precisa ter essa segurança, ela precisa ter garantias jurídicas. Ela não pode simplesmente se instalar sem ter a certeza de que vai continuar ali. Ela não pode ter a ameaça de que daqui a dois, três anos alguém vai chegar lá dizendo, olha só, olha, essa terra é minha, a gente tem que desapropriar. E eu vejo também como muito importante, Márcia, o investimento no pequeno produtor, na agricultura familiar, facilitando linha de crédito. E aí tem a questão da regularização fundiária. Não adianta também você só facilitar linha de crédito se não houver a assistência técnica. Para isso, nós vamos reformular o sistema CEPRÓ, garantindo que o IDAM tenha mais técnicos, tenha mais gente. A gente, inclusive, já tem concurso do IDAM aprovado para esse ano. O concurso deve ser realizado em novembro. E nós vamos chamar esses concursados. E é importante a participação deles no governo para dar assistência técnica para o pequeno produtor. Vamos junto à Embrapa, pegar os estudos que a Embrapa tem. A Embrapa tem estudos significativos para o desenvolvimento do estado do Amazonas e levar para essas pessoas lá do interior. Vamos trabalhar também um projeto que ficou pelo meio do caminho, que é o projeto Amazônia Conectada. Estive conversando, inclusive, com o general Franklin Berg, que foi chefe do Centro de Operações do Comando Militar da Amazônia. É alguém que esteve acompanhando de perto o lançamento desses cabos subaquáticos, que é para levar a internet segura para mais de 50 municípios. E aí teve um problema ali próximo do município de Coari. Houve um rompimento do cabo, está se fazendo um processo licitatório. E a gente vai acompanhar muito de perto, juntamente com o Exército, para que quem está no interior também tenha acesso a essa internet. É importante para o desenvolvimento econômico e eu também vejo a importância disso no social. Porque quando você tem internet segura, é possível você ampliar a telemedicina, ampliar o ensino à distância, que hoje é uma realidade e tem ajudado muita gente. Hoje é possível você ter um especialista com internet aqui, um especialista que está em vários lugares ao mesmo tempo. Gente, que outra hora era inacessível, que para você poder colher, ouvir aquela pessoa, ter um curso com aquela pessoa, um workshop que fosse, era extremamente difícil. Você tinha que se deslocar, você tinha que ir para outro estado, pegar voo e tudo. Ficava extremamente dispendioso e agora você tem esse acesso o tempo todo na sua casa. Deixa eu lhe perguntar uma coisa, candidato. Você falou aí sobre concurso público e é inevitável que nós lembremos da Suzana, da Secretaria Estadual de Saúde, e de todos os concurseiros que sempre fazem os concursos da Suzana, que nunca são chamados, passa o período de vigência do concurso e eles precisam recorrer aos mandados de segurança para poder serem chamados e serem aprovados, já que a vaga é deles e isso aí não é discutível. Como é que o senhor pretende lidar com esses concurseiros, as pessoas precisam desse emprego dentro do assunto de geração de emprego e renda, mas também, essencialmente, dentro da qualidade da saúde? Hoje mesmo eu ouvi aqui na nossa redação que tem a esposa de um colega nosso aqui que está precisando de um exame de 300 reais e não consegue fazer o exame pelo Estado. Então, como é que vai se viabilizar todo esse trabalho pela saúde, já que se a pessoa não tiver saúde, ela não está nem aí para a segurança, ela não está nem aí para a educação, não vai conseguir trabalhar, não vai nada. Para mim, é uma das principais secretarias desse Estado. Como é que vai viabilizar e melhorar, otimizar a saúde? Falando especificamente sobre a questão dos concursos, você realiza um concurso quando você tem orçamento para aquilo ou tem previsão orçamentária para aquilo. Se você estabelece um concurso para 100 pessoas, é porque você vai ter condições de remunerar aquelas pessoas em um determinado período. Então, você tem que contratar as pessoas que foram aprovadas no concurso. Ponto. Vamos fazer cumprir o que está na legislação, vamos fazer cumprir as decisões que foram tomadas pela Justiça. Inclusive, esse foi um compromisso que eu assumi com o defensor Carlos Almeida, que tem uma luta muito grande, principalmente, por quem foi aprovado nos concursos públicos da área de saúde, que é fundamental. Especificamente sobre o caso da saúde, nós vamos trabalhar para que os contratos sejam revisados e que eles cumpram efetivamente o que está acertado e o que está assinado. Eles precisam cumprir essa função. Hoje, o Estado, infelizmente, é o pior pagador que tem. Ele não paga fornecedor em dia. Se ele não paga fornecedor em dia, por exemplo, de medicamento, cooperativas de enfermeiros, de auxiliar de enfermagem, de serviços gerais, de alimentação, tudo isso acaba prejudicando o serviço no momento em que ele vai ser entregue para o cidadão. É preciso que isso funcione eficientemente. Hoje, a Secretaria administra 2 bilhões de reais. E é preciso ter controle sobre esse dinheiro. Dá para fazer tudo do dia para a noite? Não. Mas dá para amenizar o sofrimento das pessoas, dá para amenizar o sofrimento do cidadão. Hoje, a gente não consegue entender onde é que está sendo aplicado esse recurso, porque falta transparência, falta trabalhar de maneira correta. Hoje, você vai na central de medicamentos, você não encontra a maioria dos medicamentos que deveriam estar disponíveis lá. Hoje, não se tem controle do que sai das unidades hospitalares. Hoje, você vai em unidades como Platão Araújo, 28 de agosto, não tem cadeira de roda, não tem luva, não tem maca, não tem coisas básicas, coisas simples. Esse é o tipo de coisa que a gente não pode continuar aceitando. Hoje, a Secretaria de Estado de Saúde continuou no passado porque os processos não são informatizados. E o novo governador tem que entender que o mundo se comunica digitalmente. hoje, você não consegue saber, você não consegue ter controle de quem procura as unidades. Se você procura o 28 de agosto, se você procura uma outra unidade, corre o risco de você tomar a mesma medicação, porque lá não se tem histórico do paciente. E olha que isso era discutido. Eu fui funcionária da Suzana durante três anos, o pessoal da Suzana que está agora acompanhando o programa, eu via todos os dias essa dificuldade. E justamente por a gente trabalhar com esse sistema de cooperativa e cada plantão é um médico diferente, e mais essa questão que o senhor acabou de mencionar com relação a essa continuidade no tratamento, tem que ter um banco de dados com todo o histórico de atendimento daquele paciente. Aquele paciente precisa integrar esse banco de dados entre todas as unidades, para que em qualquer hospital que ele vá, e até UBS, já que tem que se discutir essa integralidade, essa integração, tanto do Estado quanto do município, a Secretaria Municipal de Saúde precisa conversar nesse aspecto, para poder fazer com que aquele paciente seja atendido com todo o histórico. O médico precisa saber a história daquele paciente, as alergias que ele tem, qual é o histórico de tratamento que ele já passou, para que realmente não aconteça isso. Receba a mesma medicação, receba uma medicação que não funcionou antes e que está repetindo e é gasto para o Estado fazer o uso da mesma medicação. A primeira integração que a gente viu que não aconteceu efetivamente foi a história do CISREG, que seria a integração entre município, Estado e governo federal, e que é um atraso na vida do cidadão. Um atraso. Você passa três, quatro, cinco, seis meses, tem gente que está um ano, dois anos esperando um procedimento cirúrgico, lá no Adriano Jorge. Morre, morre, não faz o procedimento, um exame, fica um ano esperando um exame, morre, e aí a família liga e fala olha, o exame foi autoridade, agora não quero mais, já morreu, vi muito isso lá. E às vezes você vai lá no Adriano Jorge fazer, por exemplo, uma ultrassonografia, às vezes o médico está atendendo três pessoas lá, quando ele tem capacidade para atender 16, 20, e aí você vai lá no sistema, só tem para três, quatro meses. São coisas que a gente não pode continuar aceitando, é por isso que a gente precisa rever contratos, eu entendo a importância que tem hoje as cooperativas, que tem as empresas, mas isso daí precisa ser revisto para que efetivamente funcione, entendendo que nós estamos lidando com a vida do cidadão, nós estamos lidando com a vida das pessoas. Inicialmente, Márcia, nós vamos ter que fazer os mutirões para diminuir filas, fazendo parceria com a iniciativa privada, alocando espaços, equipamentos, e eu não vou sossegar enquanto não diminuirmos as filas da saúde, exames, cirurgias, às vezes cirurgias simples, alguém quebrou um braço, foi lá para o Platão Araújo, foi para o 28 de agosto, engessar o braço dessa pessoa, essa pessoa está há um ano esperando. Quando for fazer a cirurgia, já não adianta mais muita coisa, nós não podemos continuar aceitando isso, aumentar a oferta de UTI aérea para o interior. E isso era um assunto que eu ia tocar, que está previsto lá na sua proposta, porque o interior do Estado, tem muitos locais do interior que você não chega de barco, ou se chegar de barco, são dias viajando, não tem expresso, ônibus ainda pior, porque só tem na região metropolitana. Aí uma criança é picada por uma cobra, eu vi isso, nós estamos no século XXI, uma criança picada por uma cobra viajou de barco três dias. Quando chegou até o hospital da criança, no pronto-socorro da criança, Zona Sul, o braço dela estava todo preto, necrosado, todo aberto, ou seja, aquela criança ia morrer por falta de uma UTI aérea, de um helicóptero, ou o que quer que fosse para poder fazer o resgate daquela criança, para aquela criança receber o atendimento. É indigno. Eu estava conversando, inclusive, com um médico ontem que atende no interior, e ele me disse o seguinte, Wilson, vez por outra, eu me sinto diante de decisões muito difíceis, porque eu tenho pacientes com a mesma gravidade, e aí eu tenho disponível apenas uma vaga na UTI aérea. E aí, como é que faz diante de uma situação dessa? Então, nós não podemos continuar diante de decisões como essa, de humilhação. Isso é uma humilhação. E quando o recurso é mal investido, quando ele é mal gasto, você está decidindo quem vive e quem morre. Nós vamos trabalhar para construir um hospital de alta e média complexidade no município de Tefé, em Parentins, e em Tabatinga, e criar aqui a Secretaria do Interior, para que esse cidadão que venha lá do interior, ele possa ter os caminhos necessários, ter a orientação necessária para chegar até onde ele deve chegar. Porque quem vem do interior já vem com a dificuldade que é a doença. Chega aqui, na maioria das vezes não tem onde ficar, tem que ficar na casa de outras pessoas de favor, transporte é caro, alimentação também é caro, sem levar em consideração que ele está longe da família. E aí chega aqui, não tem nenhum apoio, nenhum aporte do Estado, esse é um negócio que a gente vai trabalhar para resolver, para diminuir essas desigualdades e para dar uma atenção maior para os nossos irmãos do interior. É, tem que rever a situação do TFD, que é o tratamento fora de domicílio, que é um tratamento que você garante a essas pessoas quando precisam ir para fora do Estado delas, toda uma condição, um Estado, uma diária, fazer a mesma coisa com os municípios do nosso interior. Segurança, vamos falar de segurança. Como é que, quais são os seus planos para a segurança pública? A gente agora mesmo noticiou mais um roubo numa parada de ônibus, ainda bem que a vítima está recebendo atendimento, está fora de perigo, está com o quadro estável, mas a gente trouxe na semana, no mês passado, o caso também da pessoa que estava lá no sinal do IMPA, na parada de ônibus do IMPA, e acabou morrendo um estudioso do IMPA, um trabalhador lá do IMPA. Como é que se vai trabalhar a segurança para evitar tantos assaltos, tantos latrocínios, tantas ocorrências policiais? Hoje as facções criminosas estão em guerra por causa do tráfico de drogas. E aí nessa disputa deles, o cidadão de bem é que acaba pagando a conta numa troca de tiros ao cidadão, ao estudante, ao pai de família, ao trabalhador que acaba sendo atingido. E aí tem aquelas situações dos pequenos furtos de um celular, de uma invasão no ônibus para levar o dinheiro ali, que são feitos por aqueles que estão viciados na questão da droga para manter o vício. E esse é um negócio que apurrinha um cidadão, que apurrinha a comunidade. Para combater esse tipo de situação, roubos, furtos, nós vamos aumentar o efetivo da polícia militar. Hoje o efetivo é de menos de 8 mil policiais. E esse policial também precisa de estrutura para poder trabalhar. Tem policial que há muito tempo não dá um tiro porque não tem munição. Tem policial que está com colete vencido. tem policial que está necessitando de treinamento, que está precisando dessa atenção e dessa estrutura do governo do Estado. Vamos fazer concurso público já em 2019 para a polícia civil também. Vamos cumprir data base, cumprir os acordos que foram feitos com a categoria. Vamos aumentar também o efetivo da polícia civil, sobretudo para que quem está no interior seja atendido também. Vamos trabalhar com tecnologia, implantar um sistema de leitura de placas de veículos fechando toda a cidade. Hoje nós temos não temos 50 câmeras de vigilância que estão funcionando na cidade de Manaus. Então nossa cidade está desassistida. E isso por um desentendimento com o governo, com alguém aí. Enfim, o fato é que nós não temos essas câmeras de vigilância aqui na cidade de Manaus. E que era uma expectativa boa para quem estava andando pela rua porque sabia, tem câmera, se alguém me assaltar vai ser preso. E hoje a gente não tem mais essa segurança. E esse sistema que nós estamos nos propondo a implantar é um sistema que já funciona em Vitória e lá, depois que ele começou a funcionar, a quantidade de roubos e furtos caiu pela metade. Levando-se em consideração que o crime se desloca sobre rodas. Nós vamos fechar a cidade de Manaus com câmeras nos principais pontos de acesso e aí todas as vezes que um veículo passar por esses pontos a câmera registra a placa e o sistema ele faz, ele estabelece padrões. Por exemplo, se houve um roubo lá na Compensa, outro lá no Jorge Teixeira, um no Aleixo e próximo dali estava um carro vermelho, o sistema automaticamente faz um rastreamento para identificar os carros vermelhos que estavam naquela área com levantamento de placa. vai começar a estabelecer padrões para diminuir o cerco contra os suspeitos. Da mesma forma quando tiver um carro roubado, você coloca no sistema, esse carro vai ter que passar em algum desses pontos da capital e aí no momento em que ele passa o sistema emite um alerta, o policial vai lá e faz a abordagem. Vamos implantar também o programa Vizinho Protegido que é um sistema que funciona no sul do país. Aqui em Manaus já funciona em alguns bairros onde o cidadão tem um contato direto do policial daquela área ou do comandante daquela área e ali nesse grupo o morador vai informando toda a rotina do bairro se de repente tem um carro que passa mais vezes por ali, se tem um carro que está abandonado, se o vizinho tirou férias e de repente tem uma movimentação lá na casa dele que não foi informada com compromisso de que no momento em que ele acione a polícia, o policial vá lá verificar a situação. Agora, não vejo instrumento mais forte para combater a violência do que o esporte, o lazer e a educação. A prevenção. A prevenção. E para isso, nós vamos ocupar todos os espaços vazios da cidade de Manaus. E você já deve ter mostrado aqui muito terreno abandonado, ocupado pelo mato, que só está servindo de abrigo para bandidagem e que o morador tem medo de passar por ali, principalmente na hora que está indo para o trabalho de manhã, que está escuro ou na hora que está voltando. Nós vamos fazer parcerias com a prefeitura para saber de quem é esse terreno, se é da iniciativa pública, se é do público, se é da iniciativa privada. E aí, vamos ocupar ou não o terreno? Vamos dar uma destinação para que a gente possa tocar projetos sociais, revitalizar e ampliar os centros de convivência, apoiar aquele líder comunitário que está tocando um projeto. Você já deve ter acompanhado e feito muita matéria sobre o projeto de escolinha de futebol, de jiu-jitsu, que está ali alguém tirando do seu tempo, tirando do próprio bolso, contando com a colaboração dos pais, comprando tatame, comprando bola, comprando rede, comprando uniforme e aí você chega lá na Secretaria de Esporte e você não consegue uma bola, não consegue um real, não consegue nenhum tipo de apoio. E aí, de um lado, eu tenho esse líder comunitário que está empenhado em manter essa garotada ali ocupada e longe das drogas, sem nenhum apoio do Estado e do outro, eu tenho o traficante oferecendo 30, 50 reais para o menino sem avião de casa. Para comprar o botijão de gás da casa, para comprar o pão da casa, para comprar o frango da casa. E por falar nisso, vamos embora falar de geração de emprego e renda. Você que está acompanhando o nosso programa da Comunidade, são 11 horas e 39 minutos e eu quero fazer a seguinte pergunta. Existe algum projeto, que é uma coisa que eu sempre me questiono muito, como é que a gente faz para empregar quem já está com seus 40 anos, de repente saiu do mercado de trabalho ou quem está ali estudando no segundo grau, entrando, tem 15 anos, 16 anos, existe alguma ideia de se fazer uma parceria com as empresas do Distrito Industrial ou com a iniciativa privada para receber essas pessoas de volta no mercado de trabalho? Quem já é pai de família, já está com os filhos criados, mas ainda está precisando, não está aposentado ainda, está desempregado, como é que se faz para poder reintegrar essas pessoas no mercado de trabalho? Tem algum projeto nesse sentido? Márcia, hoje o setor de bares, restaurantes e afins é um setor que emprega aproximadamente 100 mil pessoas. o que nós vamos fazer? Hoje a alíquota é de 3,5% para esses empreendimentos. Nós vamos trabalhar para que essa alíquota chegue a 1% com o compromisso de que esses estabelecimentos comerciais contratem jovem aprendiz, contratem pessoas acima de 45 anos de idade e mulheres chefes de família. Assim a gente vai incentivar e estimular a geração de emprego e renda nesses setores. vamos trabalhar para ampliar os cursos técnicos para que a gente possa preparar essa nossa mão de obra e aí não só o jovem mas também quem tiver disponível para isso qualificar essa pessoa que está acima dos 45 anos de idade e eu tive inclusive conversando com empresas do distrito industrial que já tem esse entendimento de mesclar a juventude com quem tem mais experiência entendendo que é preciso haver esse equilíbrio e algumas empresas já estão dispostas a fazer isso a contratar gente que tenha acima de 45 anos de idade bastando que o governo também deu o seu aporte deu o seu apoio no sentido de garantir a qualificação dessa pessoa principalmente para se incorporar a revolução 4.0 é inevitável que nós preparemos a nossa massa trabalhadora sob o risco de deixar muita gente fora do mercado de trabalho e perder a competitividade da zona franca de Manaus nós vamos trabalhar fortemente para recuperar os empregos que foram perdidos nos últimos 5 anos mais de 30 mil pessoas ficaram desempregadas no polo industrial de Manaus esse é um modelo que nós precisamos proteger e nós estamos muito atentos a tudo que tem acontecido sobretudo a nova reforma tributária é que prevê o IVA que é o Imposto sobre Valor Agregado ou o IBS que é o Imposto de Bens e Serviços que prevê que o produto seja tributado no destino e não na origem o que isso significa? o Amazonas é um polo produtor nós temos o polo industrial de Manaus aqui que produz por exemplo televisão quando essa televisão sai daqui para São Paulo por exemplo ela só vai ser tributada em São Paulo e não vai deixar um real aqui no estado do Amazonas isso é inviável para as empresas é inviável para o estado a gente não vai ficar com nada de arrecadação nós vamos montar reestruturar uma secretaria de planejamento com independência técnica para trabalhar em duas linhas importantes a primeira delas para atrair empresas para o Amazonas qual empresa hoje não quer ter atrelado ao seu nome a marcar Amazônia? fazer com que essas empresas venham para cá e encontrem um ambiente seguro com a segurança jurídica para que possa fazer os seus investimentos outra linha que nós vamos trabalhar é com técnicos atentos a tudo que acontece no Ministério da Indústria e Comércio e também no Ministério da Fazenda para que a gente fique atento às decisões que são tomadas lá decisões que afetam e que beneficiam a Zona Franca de Manaus infelizmente hoje o estado do Amazonas ele só se movimenta quando o caldo já entornou quando a situação já complicou nós vamos nos antecipar a essas situações e vou junto no eventual governo aos governadores que tem interesse em comum aqui na região como por exemplo pavimentação da BR319 migração para que a gente possa se unir para levantar as bandeiras dessa região e aqui a gente possa unir bancada federal possa unir os nossos senadores para que nós possamos ter voz no Congresso isso é fundamental isso é vital nesse momento tem que se conversar com todo o poder legislativo que independente de que partido esteja de o que aconteceu o poder legislativo federal e estadual e o Congresso Nacional no caso o Senado Federal está definido então tem que se nesse momento trabalhar junto porque senão vai trazer prejuízo para todo mundo nós temos ali toda uma cotação com as eleições com o resultado dessa votação como é que nesse segundo turno os candidatos precisam ver esse eleitorado esse eleitorado que quer mudança esse eleitorado que está trabalhando aí que está pensando aí na política muitos eleitores foram às urnas em contrapartida do que aconteceu no ano passado que teve uma abstenção enorme um número enorme de votos nulos e votos brancos como é que vai ser agora esse trabalho no segundo turno com os candidatos em relação a esses eleitores os eleitores ainda continuam muito desconfiados de todo o processo eleitoral de tudo que tem acontecido na política resultado de práticas que foram práticas que não resolveram problemas básicos do cidadão como saúde educação segurança pública na geração de emprego e renda no último domingo o cidadão deu uma demonstração muito clara de que quer a mudança de que quer o novo de que quer a transformação e aqui eu aproveito para pedir para que as pessoas no segundo turno esteja lá na urna para você decidir decidir o que é melhor para o estado do Amazonas nós tivemos uma preocupação muito grande Márcia de fazer uma campanha limpa uma campanha transparente de construir um projeto do diálogo um projeto participativo e de caminhar ao lado de gente que representa essas mudanças de gente que representa o novo de gente que está disposta a essa nova prática no governo do estado e é assim que a gente vai continuar nesse segundo turno de forma muito criteriosa entendendo que o nosso principal acordo não é político não nossa amarra não é política nossos compromissos e nossas amarras são com o cidadão é para o cidadão que a gente tem que trabalhar e é para o cidadão que nós vamos trabalhar como eu sempre fiz enquanto jornalista tentando encontrar consenso tentando encontrar soluções para os problemas que se enfrentam no dia a dia e é dessa forma que a gente vai continuar no segundo turno e nessa linha de raciocínio conversando com todos os outros eleitores quase 450 mil que votaram dos outros candidatos exatamente trabalhar para trazer esses candidatos nós estamos aqui fazendo esses eleitores nós estamos aqui fazendo uma ginástica para chegar a todo ao máximo de pessoas que a gente puder para levar essa nossa mensagem para levar essa esse nosso projeto que é um projeto de esperança que é um projeto de mudança que é um projeto de renovação que é um projeto que representa uma nova história no estado do Amazonas candidato Wilson Lima muito obrigado por ter vindo hoje conversar conosco e eu sempre digo para todo mundo para todos os candidatos que vêm aqui que tem ali um momento em que vai conversar direto olhando para a câmera ali e que vai conversar direto com o eleitor então nesse momento eu vou pedir que o senhor também faça isso que olhe ali e converse direto com o eleitor que está em casa com quem está em casa quem está no interior que está recebendo o sinal da TV em tempo nesse momento para poder passar para eles o recado do candidato Wilson Lima eu quero agradecer a você Márcia quero agradecer também a TV em tempo pela oportunidade e muito obrigado você meu amigo que deposita no nosso projeto a confiança de dias melhores para você e também para sua família eu entendo que quem passou pelo governo deu sua contribuição teve seus erros teve seus acertos mas nós precisamos avançar precisamos encontrar formas de resolver o problema do cidadão nós precisamos de gente honesta de práticas novas na administração do governo do estado do Amazonas há muito tempo que eu tenho caminhado tenho visto de perto seu sofrimento o atendimento ruim que você recebe na área de saúde segurança pública está precária você está pedindo uma oportunidade de emprego e não tem e é injusto que isso continue acontecendo num país num estado tão rico como o Amazonas com tantas potencialidades nós temos a possibilidade de ser um dos maiores produtores de alimentos do mundo basta que a gente queira basta que a gente tenha vontade e que tenha coragem para fazer isso estou muito preparado para esse momento e eu peço uma oportunidade peço uma oportunidade para que a gente comece a escrever uma nova história no estado do Amazonas o meu número é o 20 obrigada candidato você que tem doutorado acompanhando a gente são 11 horas e 48 minutos a gente vai para um rápido intervalo daqui a pouquinho a gente está de volta e você que está aí não sai daí não que daqui a pouco a gente volta a gente vai para um rápido intervalo para a gente vai para um rápido intervalo